Sejam todos muito bem-vindos ao podcast dos milionários da Telecom. Eu me chamo Alan Caldas e hoje estou aqui com a Luciana Jacinto, que vai me ajudar a produzir conteúdo para vocês que querem montar um provedor de internet ou para você que já é dono de um provedor de internet e quer expandir o seu provedor com segurança financeira, com estratégia, sem cometer erros, de forma que você consiga ter grana no bolso. Luciana, vamos lá. Me ajuda a produzir esse conteúdo. Vamos juntos. Então, a primeira pergunta é o fator dólar, né? Sim. Que vive aí inconstante, né? Aumenta, 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 porque diminui mesmo, não está diminuindo. Sim, sim. A pergunta então é... Porque o Brasil vai mal, aí o real desvaloriza em relação ao dólar, os investidores querem segurança financeira, todo mundo compra o dólar. O dólar fica mais caro. E aí o Brasil tem um monte de reserva cambiais, ficam vendendo as reservas cambiais no intuito de conseguir, como é que é, abaixar o preço do dólar. Mas, meu camarada, como é que é? Uma hora a reserva cambial acaba, né? Não tem como conter a alta do dólar. Só fazem merda lá em Brasília. Olha, gente, a Lancaldas também é contura, né? Sim, 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 um pouco. Então, a pergunta é o que você acha do fato do dólar ficar mais caro? Se é mais difícil montar um provedor ou não? Bom, vamos lá. Você vai montar um provedor de internet, é claro que o dólar influencia. Por que o dólar influencia? A maioria da matéria-prima de muitos produtos que vão num provedor de fibra ótica são matéria-primas importadas. Ah, você compra um cabo drop. O cabo é um cabo que é fabricado no Brasil. Mas a fibra é uma matéria-prima, não é fabricada no Brasil. Importa da China. Se importou da China, tem a ver com o dólar. Ah, eu vou comprar uma ONU. A ONU que eu vou comprar é importada. Ah, não, mas eu estou comprando uma ONU fabricada no Brasil. Mas o componente é importado. O mundo é muito integralizado, ele é muito globalizado. O aumento do dólar, sim, tem impacto num provedor de internet. Então, sim, é claro que o dólar aumentando, isso deixa a construção do seu provedor um pouco mais caro, sim. É verdade. Agora, você tem que entender também, você que está me assistindo, que é o seguinte, quem vai montar um provedor, o dólar aumenta, ele não aumenta só para você. Aumenta você para o concorrente. E acaba que isso tem duas possibilidades. A primeira possibilidade, repassar esse preço para o consumidor final, através de aumento na prestação de serviço. A mensalidade que era 85 virou 90. A que era 90 virou 95. Ou você mantém o mesmo valor e estica o prazo de retorno. O que deixa as margens mais apertadas. Margem de lucro, etc, etc, etc. Agora, isso que eu estou falando é um impacto do Brasil. Assim como esse problema existe para você, existe para uma cadeia produtiva gigantesca. Por isso que a política impacta tanto na nossa economia. Impacta tanto na vida da gente. Se a política não impactasse na nossa vida, não dava nem ir para a política. Exatamente. Estou eu aqui pensando... Você está pensando mal do Bolsonaro, né? Pode falar mal. Pode falar mal do Bolsonaro. Ele nunca, meu amor de Deus. Está acabando. Calma, tenha paciência. Falta só um ano e meio. Ou não, né? Olha o impeachment aí. Enfim. A pessoa que tem menos recursos financeiros, né? Tá. Mas tem muita boa vontade e tal. Como é que funciona para montar esse provedor de cabo de rede? Tá. Está se referindo ao provedor no cabo de rede, né? Então, o que acontece? Vamos lá. Quem está me assistindo... Ah, Alain, mas eu sou muito pobrinho. Não tenho grana para montar um provedor na fibra. Não tenho de 10 a 15 mil. Tu pode montar no cabo. Problema nenhum. Problema nenhum. Você pode montar o provedor no cabo. Vai gastar quanto? Cara, a partir de 3 mil reais você começa. Com 3 mil você monta o provedor. Zero problema. Super tranquilo, super acessível. Dá para fazer? Dá para fazer. E o que que precisa? Comprar o cabo de rede, comprar uma caixinha. As caixinhas plásticas são chamadas caixas herméticas. E comprar os suítes que vão ficar dentro da caixa plástica. Comprar um roteador que vai colocar lá no pop do provedor. Basicamente é isso. Agora, tem que ter licença da Anatel, tem que ter empresa. São as mesmas licenças? A licença é a mesma. Não existe uma licença para fibra, licença para cabo, não. É uma licença para vender telecomunicações. Como você vai vender outra história? Se é no cabo, se é na fibra, se é no rádio. Agora, o curso Milionários da Telecom ensina em todas as tecnologias. Eu ensino no cabo, ensino na fibra e ensino no rádio. Muito bom. O curso é completo. É isso aí. E o que seria um DRE de projeto? Demonstrativo de resultado do exercício. É um termo contábil. Que eu tiro esse termo contábil. E levo para dentro do projeto. Todo projeto, ele tem que ter esse DRE. O DRE, ele diz o quê? Ele diz o quanto você vai gastar. Ele diz uma previsão de quanto vai ganhar. E o prazo de retorno. Eu sempre falo para os meus alunos. Faz um projeto financeiro. Eu não estou mais chamando de botar DRE, não. Embora eu tenha botado isso no roteiro, eu depois até vou até consertar. Eu não gosto mais de chamar de DRE. Eu gosto de chamar o seguinte. É porque estoa muito. Eu gosto de chamar de projeto financeiro. O que é o projeto financeiro? Quanto eu vou ganhar? Eu tenho um bairro para atender. Esse bairro, sei lá, tem mil casas. Mas eu não vou atender as mil. Eu vou montar um provedorzinho para atender 300 casas. Na melhor das hipóteses, eu vendo quanto? 300 casas? Não. Na melhor das hipóteses, eu vendo 150 casas. Na pior das hipóteses, tu vende quanto? 50 casas. E na mediana, vende 100. Então, tu começa a fazer as contas. Como é que é as contas? Olha a calculadora aqui. 90 reais a mensalidade. Vezes 50 casas. Na pior das hipóteses, eu faturo 4,500. Ah, mas se for uma hipótese mediana. 90 reais vezes 100 casas. 9 mil. E na melhor das hipóteses? 150 casas vezes 90. 13,500. Qual é a minha perspectiva de faturamento? Entre 4 mil e 500 reais a 13 mil e 500 reais. Talvez eu tenha feito rápido demais. Quem esteja nos assistindo não tenha entendido. Eu estou querendo dizer o seguinte. Projete sempre três possibilidades de faturamento. Sempre que você tiver um número de casas, pega pela metade o melhor. O que é o melhor? Você tem mil casas. Qual é a melhor das hipóteses? Vender para mil? Não. Você nunca vai vender 100%. Então, o que é sempre a melhor das hipóteses? A metade do mercado. É melhor. Existe, né? Um pêndulo entre o otimismo e o pessimismo. Eu sou pessimista em esperar os resultados. Sou otimista nas ações. O que eu vou fazer com muita força, com muita energia, com muito otimismo, muita boa vontade, muita ação no que eu vou fazer. Para esperar os piores resultados. Então, o que eu estou propondo aqui nesse podcast, quando eu falo de projeto financeiro? Está no roteiro do DRE, né? Vamos lá. O que eu falo? Eu falo, pegue sempre três possibilidades. A pior, a do meio e a melhor. A melhor, subestime a melhor. Você pode ter errado. Você pode ter equivocado. Aí, com base nisso, você sabe. Poxa, então, na pior das hipóteses, eu ganho 4.500 por mês. Se eu vou gastar X, se eu vou gastar 10, se eu vou gastar 20, se eu vou gastar 30 mil, pô, na pior das hipóteses, eu ganho 4.500. Então, na pior das hipóteses, eu levo 8, 9 meses para retornar o dinheiro. Na melhor das hipóteses, eu levo 4, 3 meses, 2 meses para o dinheiro voltar. Não tem marido enganado. Você sabe onde está pesando. Não tem esse negócio de montar o provedor e não saber o que vai dar. Ah, eu não sabia. A gente chama essa coisa de marido enganado, mas tipo assim, a esposa traiu o cara e o cara ficou sabendo depois. Pois é. Eu sempre gosto de usar esse termo. Ou então vendeu a gata por lebre, né? É, entendeu? Então, eu não quero que você entre num provedor e seja pego de surpresa. Ah, se acontecer alguma coisa ruim, eu quero que você saiba. Olha, o que aconteceu ruim? É isso que eu quero dizer. Você vai montar um negócio? É claro que isso aqui a gente está falando de provedor. Porque eu sou professor de provedor. Eu ensino a montar provedor. Só que isso se aplica a qualquer negócio. Qualquer negócio, na pior das hipóteses, quanto você ganha? Na melhor das hipóteses, quanto você ganha? No meio. É isso, né? Projeto financeiro. Tenha sempre um projeto financeiro. Nunca economize no planejamento. Tem gente que quer economizar no planejamento. E aí acontece o quê? Igual eu. Eu moro em Maria da Graça. E agora eu vou me mudar para Niterói. Aí eu estava com uma parada na cabeça. Eu vou construir uma casa. Vou comprar um terreno. Vou construir a casa dos meus sonhos. Aí a primeira coisa. Eu não tenho dinheiro. Não tenho grana. Parece aquela musiquinha do TikTok. TikTok. Aí a primeira coisa. Eu não tenho dinheiro. Então o que eu tenho que fazer? Arrumar um financiamento. Aí entrei na internet. Busquei lá. Arrumei uns correspondentes bancários malucos aí. que o cara vende o financiamento de construção da Caixa Econômica Federal. Aí beleza. Aí vi lá e tal. Bá, bá, bá. Eu ia arrumar 400 mil para montar uma casa. Financiado. Em 30 anos. Tudo bem. Aí depois eu procurei um arquiteto. Um arquiteto. Ah, você tem um projeto de uma casa. Eu entrei num sitezinho. Que tem uns projetos de umas casas. Aí tu fica de bobeira. Aquelas casas boladas. Casas de rico, sabe? Com teto alto. Sabe aquelas casas com teto alto? Aí eu perguntei para o cara. Faz, ó. Liga a luz. Faz tudo, né? Hoje em dia é a Alexa, né? Alexa, liga a luz. Pois é. Aí o que acontece? Como é que é? Aí eu falei com o arquiteto. Falei assim, vem cá. O que que deixa a casa de rico? Ele, ah, casa com cara de rico? Ele, ah, você bota a sala com o pé direito alto e já deixa com cara de rico. Falei, o que mais? Bota platibanda? Platibanda. Platibanda é uma parada que oculta o telhado. Também deixa a cara de rico. Falei, eu quero essa casa aí. Tudo bem. É um sonho meu. Acabou que eu desisti do projeto, tá? Não tive grana para esse treco, não. Eu desisti do projeto. Mas acabei comprando uma casa. Mas tudo bem. Aí o que acontece? Na hora ali de desenrolar com o arquiteto, eu falei com ele o negócio seguinte. Não, esse teu projeto tá... Quanto é o projeto? Ele, ah, não se preocupe com isso. Não me preocupo sim, que eu quero um negócio baratinho, eu mesmo faço. Aí o arquiteto fala assim, olha, você está querendo economizar no que é mais importante. Falei, como assim? Você quer economizar no projeto. Porque o planejamento é a parte mais importante. Se você economizar no planejamento, na hora de fazer a obra, você vai gastar dinheiro demais. Falei, como assim? É. Porque lá ele tinha um pacote de projeto. Que era o projeto da casa, que era uma coisa, que era uma coisa, que era a planta, blá, 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 blá. E o projeto estrutural é um pouquinho mais caro. E o outro projeto era um pouco mais caro, fitossanitário, que é onde passa os tubos de descarga, água, blá, 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 blá. E o projeto elétrico também. Aí ele falou, olha, se você não comprar todos os outros projetos, vai ficar mais caro. Eu falei, por quê? Pô, imagina se eu passar um conduíte por uma coluna. Tem que comprar, tem que quebrar a coluna. Eu ia gastar mais de ar do pedreiro. É. Pô, imagina se eu passar um cano e o negócio não está integrado. Falei, porra, é mesmo. Ele falou outra coisa. Se você não comprar o projeto estrutural, na hora de fazer as colunas da casa, a sapata, a amarração, o pedreiro não sabe o que você vai construir. Ele vai encher aquilo de terra, de pedra e de cimento para fazer um negócio muito forte. Porque ele não sabe quantos andares você vai construir. Você vai gastar muito dinheiro com isso. Aí eu andei refletindo. Falei, porra, o cara tem razão. Eu estou querendo economizar na parte que eu mais tenho que gastar. Que é o quê? O planejamento. Quanto mais eu gasto em planejamento, melhor. Por quê? Na hora da execução vai ser mais certeiro. Para quem está assistindo e vai montar um provedor de internet, é a mesma coisa. Você vai montar um provedor de internet. Aí eu quero economizar o curso milionário da Telecom. Pô, o valor do curso é ridículo. Mil e poucos reais. O cara não quer gastar mil e poucos reais, mas vai gastar 70 mil para montar o provedor. Uma vez teve um aluno que falou isso. Pô, Alain, a mulher falou que tem 50 mil para montar o provedor e não vai comprar um curso que ensina a montar o provedor por mil reais. A mulher tem 50 mil e não tem mil para montar, para comprar o curso. O meu aluno falou que comprou um aluno de Brasília, José Olegário. Montou o provedor com um sócio, já está grande. Que bom. Então, para quem está nos assistindo, eu volto ao mesmo contexto. Qual é o mesmo contexto? Não economize no planejamento. Planejamento, né? Não economize no planejamento. Faça o seu planejamento muito bem feito. Ó, me lembrou uma fábula. Deixa eu contar a fábula aqui rapidinho. Vamos lá. Antes de você passar para a próxima pergunta. Vamos lá. Me lembrou uma fábula. Tinha uma luta de boxe, que era a luta do ano, esperada. Um monte de jornalistas, gente para caramba. Sabe aquelas arenas, né? Violetada, 10 mil pessoas, 20 mil pessoas, 100 mil pessoas. Mas aí você está falando de MMA, né? É boxe mesmo? Era a luta de boxe, não era de MMA, não. Era de boxe. Tá bom. Gente para caramba lá. Pau. Não sei o quê. Aí, pugilista, né? Os caras aí. Quando, como é que é? Pum. Abriu o primeiro round. Aí um deu um soquinho no outro. Outro deu outro soquinho. Em 30 segundos. Um grande lutador lá dessa luta. Pum. Deu uma porrada na cara do cara. O cara, pum, estatelou no chão. Nocaute. E nocaute. Ganhou a luta. Aí acabou. Acabou a luta. Aí o juiz botou, vencedor, não sei o que, não sei o que lá. Bá, 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 bá. Aí. O. Foi premiado. Botou lá aquele troféu. Bá, vê aquelas mulheres bonitas, né? Aqueles confetes, não sei o que. Bá, bá, bá. Aí veio os jornalistas, né? Parabéns, não sei o que. Maior lutador de todos os tempos. Não sei o que, não sei o que lá. Aí teve um jornalista meio idiota. Chegou para o lutador de boxe e falou assim. Você não acha que você teve muita sorte de você dar uma porrada na cara do cara e de primeira dar esse nocaute? Óbvio que não. Ele treinou para isso. Aí o lutador falou. Treinei muito para ter essa sorte. Maravilhoso, né? Você que está me assistindo. Provedor. Não é sorte. Ter negócio bem sucedido. Não é sorte. Tem que treinar muito para ter essa sorte. Vamos lá. Então, esse lance de contratar a instalação grátis, você acha que é uma boa? Sim. Acho uma boa. Todo provedor implantar a instalação grátis. Para começar, a pessoa tem que entender o seguinte. Instalação grátis é uma limpeza mental na cabeça do cliente. Aliás, nada na vida é grátis. Tá? Tudo tem um custo. Tudo tem ou não tem almoço grátis, né? Alguém paga a conta. Então, o que acontece? A instalação grátis nada mais é do que uma técnica de marketing para levar o cliente à compra do teu produto achando que aquele treco é grátis. O que não é grátis. Na verdade, ele vai pagar todo mês por aquilo e aquilo vai ser diluído ao longo do tempo. Para executar a instalação grátis, você precisa de quê? De uma técnica para isso. Você precisa saber fazer a instalação grátis. Como é que funciona? Qual seria essa técnica? Essa técnica são várias coisas associadas. A primeira é a seguinte. Existem quatro tipos de instalação grátis. Aquela instalação grátis que você dá ao roteador é um grupo. A que você usa o roteador do cliente é outro grupo. Dentro desses dois grupos, existe aquela que você pede a mensalidade adiantado, é uma. E a que você faz a mensalidade pós-paga, é outra. Então, você vê, o grátis já não é tão grátis. Pô, pediu a instalação, pediu a mensalidade adiantado? Já é uma outra técnica de marca. Bota lá, instalação grátis. Aí, um asterisco pequenininho. Pague e depois consome. Mensalidade pré-paga. Aí, a pessoa vai comprar o produto. Não, mas tem que pagar agora a mensalidade. A maneira grátis? Não, a instalação é grátis. Mas a mensalidade é adiantada. Então, tem várias técnicas. Eu não quero exemplificar aqui, porque eu dou uma aula disso mais completa e envolve um quadro. É meio complicado fazer isso no podcast. Mas, assim, existem várias outras técnicas, além da planilha financeira e além da questão da fidelidade. Não dá pra você fazer instalação grátis sem fidelidade. E fidelidade, pra provedor regional, é uma cultura complicada. Provedor regional não coloca na cabeça que ele tem que fidelizar o cliente. É bem importante, né? O pós, esse contato pós, né? Pós-venda. Pós-venda. Ele vendeu, instalou. Ele tem esse pós-venda que ele tem que manter isso. Porém, contratualmente, tem que se, como é que é? Tem que se fidelizar o cliente. O que é que a gente tem mais? Deixa eu ver aqui. Então, qual a estratégia de marketing que é usada em conjunto com a instalação grátis que beneficia o provedor? Foi mais ou menos o que você falou, né? Sim, mais ou menos o que eu falei. Isso. E você acha importante ter uma loja fixa pra essas vendas, por exemplo? Olha, é uma conta que ninguém faz porque ninguém sabe fazer conta. Você tem uma loja fixa. Você tem uma loja fixa. Essa loja tem um aluguel, mil por mês. Tem um funcionário, dois e quinhentos. Tem ar-condicionado, seiscentos por mês. Isso tudo tem um custo mensal. Sei lá, três mil por mês. Aí, qual é a conta que você tem que fazer? Quantos clientes novos entram nessa loja por conta da existência da loja? Ah, entrou dez. Pô, então se você tem um custo de três mil por mês e entrou dez clientes, então cada cliente te custou trezentos contos. Ah, mas a minha loja também tem outras coisas. Que outras coisas? Porque você tem que avaliar o seguinte. Alan, no meu caso eu tenho uma loja, onde essa loja, eu também é o meu escritório, também é um ponto de apoio para os técnicos. Aí, tudo bem. Agora, eu tenho uma loja única e exclusivamente para vendas. Tem que fazer essa conta. O quanto que isso volta e isso não volta. Muita gente não faz essa conta. Pois é, mas aí eu tenho uma outra pergunta pra te fazer. Você não acha, talvez, que isso dê mais credibilidade para o negócio, chame mais cliente? Eu acho que existem outras formas de você ter a sua credibilidade sem o uso de uma loja. O visual merchandising, por exemplo, dá credibilidade. Depoimentos de clientes existentes. E o detalhe, mercado de internet, você meio que não tem muito isso. A pessoa contratou, tá funcionando, ela vai te contratar. Não tem muito a credibilidade. E só vai te ver que passa e tem algum problema. Por causa disso, tá tudo lindo. Não é igual o mercado livre, que você compra uma parada, o negócio chegou e chegou rápido. Então, há ali uma credibilidade. A internet, não. A internet, a pessoa vai olhar o custo-benefício, a mensalidade do cara é mais barata, a velocidade é mais rápida, eu vou contratar ele. Ele tá na fibra, funciona jogo, funciona não sei o que, eu vou contratar ele. Um pouco isso, entendeu? É isso que eu quero dizer. E o que é merchandising no provedor ou telemarketing? Merchandising é quando você faz uma divulgação da sua marca num determinado ponto de venda. Merchandising é quando você faz alguma coisa que destaca a sua marca num determinado ponto de venda. Se você coloca um balão na rua, com um monte de menininha, com as blusas, é um merchandising. Um balcãozinho de degustação, com etiquetado, com o nome do provedor, com o balão, é um merchandising. Isso é um merchandising. E aí o telemarketing entra... Não entendi a pergunta. É porque tá aqui, ó. O que é o merchandising no provedor ou telemarketing? Trademarketing. Gente, li rápido. É, você liu rápido. Ou trademarketing. Desculpa. Eu li rápido e associei com telemarketing. Na verdade, merchandising e trademarketing são coisas parecidas. São parecidas. Então essa é a parada. Então o que que acontece? Eu acho... Tudo bem, não tem problema não. Tá super perdoado. Quem tá nos assistindo também não sabe. Eu acho que o provedor de... Eu, pessoalmente, eu gosto mais do visual merchandising. Do que ter uma loja. Porque a loja, ela é fixa. Depois que você botou... A loja no início é novidade. Nos primeiros dois meses. Depois acabou a novidade. Todo mundo que passa e vem... Ah, essa loja aí, sei lá do que que é. O trademarketing, não. O trademark, tu pode rodar o balão com as meninas. Tu bota o balão com as meninas aqui. Tu bota o balão com as meninas ali. Tu bota o balão com as meninas não sei lá. Tu bota o balão com as meninas em tudo quanto é canto. Aham. Hoje tu tá numa praça. Amanhã tu tá na padaria. Amanhã tu tá num centro comercial. A menina fica solta. Ela vai ali. Ela vai aqui. Uma loja é fixo. Então, eu pessoalmente acho mais móvel, mais mobile o trademarking. Entendi. Entendeu? Do que uma loja física. Esquece um pouco a pegada da explicação. E quem tá nos assistindo se prende muito a loja. Ah, eu vou abrir uma cidade, vou botar uma loja lá. Hoje em dia com os canais de atendimento, Whatsapp, Telegram, site, chat, Facebook. Tudo integrado numa ferramenta só. Se não tem motivo pra... Tem que ter uma loja pra atender o cliente. Isso não é mais uma necessidade. A não ser que você queira sonegar imposto. É outra história. Você recebe o dinheiro... Você recebe o dinheiro da mensalidade em dinheiro vivo e não deposita isso no banco. É uma forma de sonegar imposto. Aí... Tô ensinando o jeito certo de fazer a coisa errada, né? Não é bem o objetivo do meu programa, mas... Aí você tem que pensar. Pô, mas aqui nessa loja eu recebo 30 mil em dinheiro. E antes de 30 mil que eu sonego de imposto pro governo federal. Aí, beleza. Aí é outra história. Aí tem que fazer conta. Sobre o ponto de vista de vendas e de marketing, eu penso isso. A menininha com o balão rodando... O que que tu acha? Não é mais solto? Luciana, qual é a tua opinião? Eu acho que é isso, né? Tem essa mobilidade toda. Você pode estar aqui e atingir mais pessoas, né? Mais clientes, possíveis clientes. Do que uma loja fixa. Do que uma loja fixa. Porque tem a situação da pessoa ter que passar na loja, olhar pro... E outro detalhe. O visual merchandising obriga o empresário a ser mais criativo. Porque ele faz um determinado visual merchandising hoje... Ele não vai fazer o mesmo daqui a uma semana, daqui a um mês. Ele dá a modificada. Ele botou um balão rosa. Aí amanhã ele bota o balão vermelho. Aí amanhã ele bota o balão azul. Aí hoje ele bota uma faixa, não sei o quê. Aí amanhã ele bota outra faixa. Entendeu? Muda um pouco. Pois é. Tem... A gente vê muito nos filmes, né? Aquele sanduíche com uma plaquinha. É, exatamente. Entendeu? É isso. E o que que seria um IPO em um provedor? IPO é quando o provedor vai abrir as ações na bolsa. Initial publica oferta. Oferta, não sei exatamente o termo, né? Teria que pesquisar aqui na internet. Deixa eu ver aqui o que é exatamente o IPO, né? Quando ele vai abrir na bolsa pra captar grana. A internet aqui tá ruim, esquece. Bom, o fato é que às vezes o provedor de internet, ele quer se financiar. Isso é uma coisa de empresa grande, tá? Não é muito, é uma coisa de empresa pequena. Mas é bom explicar. Isso também faz parte um pouco do jogo. É todo conhecimento importante, né? Sim, é importante. Aí o que que acontece? Você vai montar um provedor, você pega 100 mil reais dos sócios. Aí você montou um provedor, tá faturando lá, sei lá, 50 mil. Aí você fala assim, pô, vamos pegar mais 100 mil emprestado? Vamos, aí você vai lá e pega mais 100 mil emprestado. Aí tá faturando 100 mil. Aí chega uma hora que tu fala assim, porra, cara, vamos abrir a empresa na bolsa pra captar dinheiro no mercado e é um dinheiro barato. Porque quem é sócio, quem compra as ações na bolsa, tá comprando uma parte da empresa. Então aquilo não tem juros, é um dinheiro que vem do mercado, vem dois investidores. Então isso é um IPO. Quando você abre a sua empresa na bolsa para que qualquer um possa comprar. Lembrando que existe um processo rígido de regulamentos da CVM, você tem que contratar uma empresa de auditoria externa pra fazer isso. Não é coisa de empresa pequena. Embora isso esteja no roteiro, mas eu falo pra lembrar que isso existe. Tem poucos provedores no Brasil que abriram o IPO. Eu acho que inclusive a próxima pergunta que você meio que já respondeu. Porque o que seria um grupo de sócios investidores num provedor? Eu acho que isso tem um pouquinho de diferença. E agora a gente tá numa pegada interessante. Vamos lá. Olha só. Vamos supor o seguinte. Você fez o curso Milionários da Telecom. Você foi lá, comprou o curso Milionários da Telecom. Identificou cinco locais pra você montar um provedor de internet. Em cada local você vai gastar 10 mil reais. 10 mil não. Você vai gastar 15 mil pra montar. Em cada local. Vou multiplicar aqui porque eu não sei fazer essa conta de cabeça não. Ih, eu sou de um ano, mas nem vem com conta aqui. Não vai dar certo. Tudo bem. Vamos lá. Olha só. 15 locais vezes 5. 75 mil. Tá? Aí, você validou com o professor. Validou com o professor. O que é validar? Alan, confere o projeto. FTTH. Tá ok? Tá ok. Validou a planilha de projeto financeiro? Validado? Validado. Validou a planilha de compras? Validado? Validou. Beleza. O que que falta agora? Arrumar os 75 mil. Aí, o empreendedor tem 20. 20 quanto? Faltam quanto? 75 menos 20. Falta 55 mil. Aí, o que que ele faz? Ele arruma um grupo de investidores. Ele chega pra cinco amigos. e fala assim, cada um quer entrar com uma grana com 5 e 500 pra poder montar um provedor? Isso é um grupo de investidores. Ah, e quanto vocês vão ter do negócio? Aí você tenta barganhar. Aí você tenta barganhar. É um grupo de investidores. É uma outra forma fácil de você arrumar grana. Por que que é uma forma fácil de você arrumar grana? Vamos lá. Vamos supor que eu chegue pra... Pro meu pai. Fale assim, pai, quero montar um negócio. Você entra com dinheiro? Você me empresta uma grana? Aí teu pai, primeiro que eu vou perguntar o quê? O que é que você vai montar, minha filha? Você dá dinheiro? É, você dá dinheiro. Ele não vai perguntar isso? Exatamente. Primeira coisa. Até pra garantir o retorno dessa grana. Aí tu chega pra ele e fala assim, ó, eu quero montar um provedor de internet. Eu fiz o curso, tô com um projeto, tenho conhecimento, tá tudo certo. Aí, tá, mas você vai entrar sem nada? Não. Eu dou meu bolso, coloco 20 mil. E quanto que você quer do meu? Eu quero só 10. Aí a pessoa vai olhar assim, pô, se o cara tá colocando 20 do dele, eu só vou colocar 10? Ele realmente acredita no projeto. Exatamente. Exatamente. Quando eu falo pra arrumar grupo de investidores, é isso. Porque grupo de investidores, isso é maneiro. Porque a pessoa confia em você. Ela fala assim, pô, se o cara vai botar 20 conto, e eu vou colocar 10, ele não vai perder os 20 dele. Se eu perder meus 10, ele tá perdendo junto. É claro, pra uma pessoa honesta, que presta contas, de forma transparente. É isso que eu falo de arrumar grupo de investidores. Pra montar um provedor é fácil, cara. Olha, vamos supor que você vai montar um provedor de 25 mil. Você vai montar um provedor de 25 mil. Aí você tem 10 mil. Falta 15. Pô, tu chega pra 3 amigos e fala, pô, cada um quer botar 5 no meu provedor? E eu chamo vocês pra sócio, dou 10% do negócio? E outra, vocês nem precisam trabalhar. Nem precisa trabalhar, ele arrumou um sócio e investidor. Aham. Ah, mas em quanto tempo meu dinheiro volta? Em um ano eu pago o dinheiro todo de volta, mais o lucro do provedor. E depois de um ano eu compro a parte de vocês. Tem que fazer alguma proposta financeira. Não dá pra ir no podcast falar exatamente como é. Tem que fazer conta. O que eu tô querendo dizer é o seguinte. Sempre que você chamar um grupo de sócios, tenha da sua grana um valor a mais do que o que tu tá pedindo pra alguém. Em vez de você, ah, eu tenho 10 mil e o sócio entra com 15. Já não fica adequado. Ó, eu vou gastar 25 mil. Eu tenho 10, vou chamar um sócio de 15. Não faz isso. Arruma 3 pessoas e fala, ó. Fulano botou a grana. Meu tio botou. A minha tia botou. Pai, bota também. Aí, pô, se os outros dois botaram e você tá botando 10, os outros botaram 5, vale a pena correr esse risco. Isso é arrumar um grupo de investidores. Mas vamos parar porque a gente chegou ao final do podcast. O que você ia perguntar mais? Não pode estar. O que você ia perguntar mais? Vamos lá. É, eu ia falar da análise de custo de cada cliente corporativo. Ah, outra parada. Então, essa pergunta a gente deixa pro próximo podcast. Obrigado, Luciana. Maisina. Você que nos assistiu até o final, comenta aqui o que você achou desse podcast. Nos siga em todas as redes sociais. Até mais, galera. Um abraço.